Entendeu? Mataram aquela outra senhorinha de 84 anos, esse menor que foi apreendido hoje, participou do crime da outra vez e botaram o moleque na rua. Na verdade, mataram um senhor, lembra, Nico? De 100 anos de idade. 100 anos de idade ia completar 100 anos em dois dias. Também com sinais de tortura e hoje mataram o velhinho de 90 anos de idade porque ele falou, pelo amor de Deus, saiam daqui porque minha mulher tá dormindo. O senhor que morreu hoje, o senhorzinho que morreu hoje, de 90 anos de idade, esse senhor aqui, abarraram os pés e as mãos. O que é que esse homem ia fazer com cinco bandidos dentro de casa? Nada. Pra que torturar o homem na frente da mulher dele e matar? Mas a polícia deu a resposta rápida, né, Nico? Olha, esse menor aí já teve preso pela polícia, né, no ano passado, na morte de um senhor de idade. Também agora, novamente, matou mais um idoso. Quer dizer, ele tem licença pra matar. Esse menor tem licença pra matar, como você sempre fala aí, Datena. É duro pra nós. A polícia faz o trabalho, mas eles são soltos pela fraqueza da nossa lei, né? A nossa lei, pô, na cadeia, olha o que acontece. A polícia tá trabalhando, tá dando sempre a resposta, Datena. Vou sair no programa aí com todo mundo. Ver todo dia as prisões que são feitas, os casos esclarecidos. E agora esse menor de novo não dá pra... O que que ia fazer esse senhor de idade com cinco ladrões dentro de casa? Cinco ladrões dentro de casa. E qual a resistência que ele ia ter? Isso vai ser torturado do jeito que ele fosse. Depois que eu vi lá no sul do país, viu, Nico? Com gente violentando crianças, meninos e meninas e mulheres dentro de abrigo. É uma monstruosidade, pessoas sem casa, pessoas que perderam tudo, perderam vidas. E gente violentando mulheres, meninos e crianças dentro de abrigo, roubando casas. O cara controlou zereira eletrônica, Nico. Pulando dentro de casa de pessoas deficientes e tal, você pode esperar tudo. O ser humano tá cada vez pior, né? Você pode falar, ah, aqui, de repente, o esgarçamento do tecido social, é muita gente pobre e tal. Se fosse isso, 200 milhões de brasileiros estavam matando. Agora, lá no sul, que explicação tem? Que explicação tem? É porque os caras são maus mesmo. Com todo o sofrimento do povo do sul, estão fazendo o mesmo que aqui. Estuprando, matando, roubando, não dá mais. Não é, Nico? É a maldade que tá no cara mesmo. É muita maldade. Hoje eu passei atrás de tudo também, estamos tentando achar um caminhão que foi roubado no Paraná, um caminhão da Sabesp aqui de São Paulo, que foi... Mandamos umas bombas pra lá, pro sul. Quer dizer, roubaram o caminhão e a bomba. Impressionante. O pessoal não tem... Roubaram o caminhão de gente que ia levar a bomba pra tentar tirar a água lá do sul do país. É o fim do mundo. Doutor Nico, muito obrigado, hein? É isso, Tatiana. Conta com a gente. É, eu cortei a matéria.